Para fazer educação de qualidade, entre outros fatores, é preciso ter uma boa estrutura e também profissionais capacitados E entre todos os municípios do estado, o presidente Getúlio é hoje uma referência É isso que mostra um levantamento feito pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina Nós fomos classificados aí na terceira posição no índice de efetividade de gestão municipal no quesito educação Entre 295 municípios do estado de Santa Catarina O estado deixou a gente bastante contente, bastante feliz E é fruto do trabalho de toda a administração municipal, da Secretaria de Educação Mas também da nossa equipe que está na frente de batalha, lá os nossos professores, equipes gestoras das nossas unidades escolares Fazem um belo trabalho e nos levaram até esse reconhecimento aí a nível de estado A pesquisa leva em conta vários fatores do setor de educação dos municípios Esporte escolar, gestão financeira dos recursos públicos, alimentação escolar, formação dos professores A maneira como a gente conduz o quadro de recursos humanos também Então são vários quesitos que são avaliados na hora de montar e apresentar esse índice para a sociedade catarinense Segundo o prefeito de presidente Getúlio, o reconhecimento vem graças ao trabalho de muitos profissionais da educação Esse é o papel do gestor, não só o gestor, diretores, professores, Secretaria de Educação Junto com o gestor que é o prefeito, olhar com carinho e atenção para a educação E a gente está muito satisfeito porque a gente está conseguindo colher resultados de todo esse trabalho Dos investimentos que estamos fazendo na educação do nosso município Seja desde a creche até o ensino fundamental Inclusive hoje a gente paga para os universitários que estudam fora do município Todo o transporte do município para eles é gratuito E para quem é educador, receber esse reconhecimento é motivo de orgulho Realmente para nós como educadores, a nossa equipe gestora, toda a equipe de professores Isso é muito gratificante porque acaba aparecendo realmente o trabalho que é feito aqui Não se medem esforços para aplicação, nosso prefeito Nelson, nosso secretário Paulo Os professores sempre muito camaradas, unidos Para que cada vez nós tenhamos uma educação de qualidade na parte material Mas também como na parte intelectual A nota alcançada por presidente Getúlio deixou o município tecnicamente empatado em segundo lugar Com outro município do estado Nós ficamos com a mesma pontuação do segundo colocado, município de Galvão, salvo engano E pela ordem alfabética nós então fomos classificados na terceira posição Mas empatados em segundo lugar com o município de Galvão Nós ficamos em terceiro lugar e esse ano a gente vai continuar trabalhando muito forte Para que a gente daqui a pouco consiga atingir o primeiro lugar no estado de Santa Catarina Esse é o nosso objetivo A gente sabe que a educação é um processo de médio e longo prazo Então a criança entra na rede municipal de ensino muitas vezes aos 4 meses de idade Vai sair ao nono ano com 14, 15 anos Mas a gente tem indicativos que a nossa administração está no caminho certo Está trilhando bons passos E esse índice vem ao encontro dessa perspectiva De que nós estamos realmente no caminho certo Para oferecer a melhor educação que nós podemos aqui para os munícipes de Presidente Getúlio Obrigado R Krieg E aí E aí E aí E aí